Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game.br, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando no canal agora, mano, já se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha, bora lá galera! Estamos aqui jogando no Hogwarts Legacy, mano, nosso jovem Harry Potter, é... E com isso, galerinha, estamos aqui fazendo as missões secundárias de Baixo Hogsfield. Vamos aí, ganhando alguns pontos com isso, conseguindo subir o nível do nosso personagem, né? Vamos ver aqui o que ela tá precisando. Não sei quem vocês acham que eu vi, mas andei ocupada com a minha pesquisa. Não tenho tempo para... Pro Victor Rukwu de seu tempo não vale uma fada mordente! Ei, falando do diabo, o senhor Rukwu de quer falar com você! Estudante, só pode ser brincadeira! Cansei de você! Deixa ele em paz! Estupefata! Ah, ou estupefata aí. Você pode vir, cara! Meio de chile, porrada! Vou observar a luz, deixar os seus olhos! A seção coleções... Do seu guia de campo foi atualizada com um novo tipo de inimigo. Você pode obter informações valiosas sobre os inimigos, como suas fraquezas e certos feitiços. Esses não vão levar ninguém só por cima do meu cadastro! Você vai pagar por isso! Claro que eu quero ganhar ponto, eu quero subir para o nível 9 Vamos ver se alguém deixou Ah, eu quero isso aqui e ver Você está bem? Sim, graças a você e suas habilidades de defesa Posso saber por que os cinzais estavam prestes a acabar comigo para pegar você? Cinzais? Ladrões e chantageistas, os comparsas do Victor Huckiode Estavam muito interessados em você É uma longa história, mas agradeço a ajuda Hum, bem, você os evitou por enquanto A Priya me avisou que as coisas estão ficando perigosas Melhor continuar com minha pesquisa antes que eles voltem Você é uma pesquisadora? Nora Treadwell, ao seu dispor Historiadora e arqueóloga, especialista na vida e no trabalho de Merlin Merlin? Da lenda do rei Arthur? O próprio Merlin frequentou Hogwarts, sabia? Caraca Estou estudando dispositivos curiosos que ele deixou aqui séculos atrás Dispositivos? Essas colunas cobertas de vinhas Há dezenas delas na região Passei a chamá-las de provas de Merlin Acho que ele as criou como diversão para seus colegas sonserinos Ele era fascinado por quebra-cabeças e enigmas Agora entendo por que a senhora se interessa tanto pelo Merlin Eu adoraria saber mais sobre as provas Bem, então eu vou te contar um segredinho Ninguém foi ainda capaz de descobrir como funciona Ah, e o jovenzinho que vai descobrir Malva? Uma erva versátil Merlin fala muito dela em seus textos Eu estava prestes a testar minha teoria quando fui bruscamente interrompida Veja bem, cada espiral nos textos de Merlin tem um símbolo diferente no centro Isso me fez pensar E se... A malva tem que ser colocada no centro dos símbolos Exato Por que não faz as honras? Vejamos qual o resultado da nossa hipótese Eu trouxe um baú cheio de malva comigo Está bem ali, na minha barraca Esse baú? Isso, pegue bastante Mesmo se já tiver um pouco Estou com a malva Ótimo Agora veja as vinhas nessas colunas aqui E o redemoinho de pedras no chão Cada prova tem características Coloque a malva no redemoinho E vejamos o que acontece Opa Minha nossa Você viu isso? As vinhas desapareceram? O que eu faço agora? Hum, essa parte eu desconheço Ah, show Vambora botar fogo em tudo Vamos subir de nível Pelas barbas de Merlin Que lindo Olha ele aí Mas que dia Mal consigo acreditar Tinha outro desse lá na floresta Mas calma aí Vamos lá em equipamento Se eu tiver Estou no nível 9 Lista com 39 Caramba Caramba Ficou show, hein Vamos lá falar com ela O moleque é um gênio Tinha na floresta A gente já encontrou Minha pesquisa Acho que precisará De malva para todas elas Que você pode encontrar Em Hogsmeade Caso precise de mais Preciso ir agora Foi um enorme prazer Te conhecer E tome cuidado Agora que tenho O que precisava Vou voltar Para a segurança Dos meus livros Missão concluída Provas de Merlin Mais pontos Diferentes desafios Fornecem recuperes Diferentes Concluo desafios Provas de Merlin Para aumentar Alguma coisa Tinha aqui Vamos embora concluir Vai dar ponto Vai deixar a gente Mais forte Daqui a pouco A gente vai lá Primeiro Vamos concluir Isso aqui Vamos tentar Descobrir E esse daqui Será uma Prova de Merlin Será uma Prova de Merlin Ah mano Logo eu Não fui bem Nessa aula Tá Tá aí Ah tá Tem outro aqui Tem outro aqui Ah, mas é só isso? Não, não tá solucionado, não. Não, não tá solucionado. Tem quatro círculos, um tá aqui. Não, não tá solucionado. Tem mais um ali embaixo. Tem que ser quatro, mano. Provavelmente o próximo vai tá pra lá. Porque se esse tá ali... Não, não tá solucionado. E aí Desafio concluído, provas de Merlin, mas serve para nada. Vou nesse que a gente já vai mais ou menos para o nosso caminho. Se esse ai também não der mais nada e depois a gente faz os outros. Isso parece intrigante. Eita. Olha isso, vai ser bem pertinho no castelo. Não sei se eu vou ter mal. Só deu um. Tá, tem que levar ele para onde? Accio! Não é, nem... Levioso! Incendio! Accio! Eu acho que a gente tem que jogar bola lá. Accio! 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 Caraca Mano, pra onde é que foi isso? Caraca 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 Mano, que treta, hein? Accio! 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 Levioso! Accio! Accio! Não tem nem como, velho! Agora eu me arrasquei para sair daqui! Accio! 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 É galera, vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Valeu! Obrigado.